Aê mais uma pescaria ó, aê o irmão, ó, seus civos, aí ó, aí as traias, bota no chão, maga só, bota tudo no chão, maga, tira as varas aí, zé, aê mais as traias, aê o acampamento, e de noite tem ó, vamos lá, ajeita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.